40 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet no país. Com o leilão do 5G previsto para 4 de novembro, mais investimentos vão garantir conectividade, mesmo nos locais mais remotos do Brasil. E só o 5G, o leilão do 5G, sendo um leilão não arrecadatório como foi feito, aonde será um leilão que está estimado em 49 bilhões de reais, de onde 80% desse valor, cerca de 40 bilhões serão investidos no setor de telecom. Vai resolver de uma vez por todas o deserto digital no Brasil, e a gente colocou isso no leilão, várias obrigações, todos os locais do Brasil, as pequenas vilas, todos eles receberão internet, rodovias federais, região norte, vamos fazer o norte conectado.